Eu não vou temer o mal nesse mundo passageiro Tô revestido com a armadura do guerreiro Sem macumba, gospel, sem prostituição Sem Deus estranho, sem mamão no coração Sem sal grosso, sem despacho, sigo no caminho estreito Levo a evangelha, amor de Cristo aqui no peito Sem demagogia, teologia humana Sua aparência, sua grana, não me engana Vê se não trama, não vai adiantar Eu sou pra Deus um sacrifício no altar Peregrino no mundo, eu tenho uma missão Não vou temer se eu fizer de coração Sua maldição, seu verso isolado Tô revestido com o poder que vem do alto Embora nessa vida nem tudo é só vitória Eu vou seguir dando glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Show gospel sensual, cantor milionário Tu caiu no conto do evangelho do vigário Não tem renúncia, não tem caridade Não tem bíblia, não tem sinceridade O crente virou número, moeda de troca O evangelho por um fio ninguém se toca Profeta vem de cura, se alto promove Tá se cumprindo atos 20 e 29 Corre, vai pra longe, saia dela, cristão A cidade que era forte numa hora foi pro chão Esqueça a podridão, a pregação do ator Só lá no céu pra não ter pra ter nem dor Mas aí não tô cantando apologia à miséria Mas em Mateus 5, 10 a coisa é séria Sem nicolaísmo, doença fatal Eu quero um novo nome no jato celestial Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Sua mente foi roubada, você não viu Porque na bíblia tu nunca conferiu Casamentos acabaram, o ministério afundou Mas na palavra tu nunca consultou 1 João 4, 1 foi pro prédio Discernimento não foi seu privilégio Não protestou, nunca testou Profeta contaminou-se com a seta Que foi lançada na maldade Pra te derrubar Um passo em falso inimigo chega lá Que cresça o Cristo e o diminua Aleluia Glória, glória, 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 aleluia Vencendo o Senhor em Deus Glória, glória, aleluia